Polentinha do Arroz Biel Vandes, o moral de baita bar Criminosa bandida A noite eu lembrei que quer você no WhatsApp Combinação do Tinder é bem mais que amizade Curtindo minhas fotos, todas, todas sem camisa Você é criminosa e tá me usando pista Eu tô no meu caminho e aí vai vir me ver Meu quarto é meia luz, só vai dar eu e você Criminosa bandida Mas é gostosa, é uma delícia Criminosa paixão Só não vai roubar meu coração Criminosa bandida Mas é gostosa, ela é uma delícia Criminosa paixão Só não vai roubar meu coração Agora roube meu beijo Se prendem meu colinho O crime tá perfeito, mexe bem devagarinho Traga a bebida, virou Traga a bebida, virou Curtindo minhas fotos, todas, todas, todas sem camisa Você é criminosa, ela é uma delícia Eu tô no meu caminho e aí vai vir me ver Meu quarto é meia luz, só vai dar eu e você Criminosa bandida Criminosa bandida Mas é gostosa, é uma delícia Criminosa paixão Só não vai roubar meu coração Criminosa bandida Ai, mas essa mulher é uma delícia Ai, mas essa mulher é uma delícia Criminosa paixão Uma só não vai roubar meu coração Agora roube meu beijo Se prendem meu colinho O crime tá perfeito, mexe bem devagarinho Roube meu beijo Se prendem meu colinho O crime tá perfeito, mexe bem devagarinho O contato é 77-9100-1996 Virou Produções Dinê, dinê, dinê